Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sky e tamo aqui pra mais um vídeo. Hoje estamos aqui pra algumas novidades, algumas fotos que eles postaram. Um novo dinossauro, um novo dinossauro, vocês já devem ter visto pela thumb, mas primeiramente eu queria avisar vocês que eu também estou postando gameplay aqui no canal, então assistam as gameplays, tá? Porque é uma coisa que eu vou estar trazendo aqui. E nas gameplays também, no meio da gameplay eu posso soltar alguma novidade. E aí, se eu soltar na gameplay e você não assiste a gameplay, você fica sem saber a novidade. Mas não vai ser toda a gameplay que eu vou postar novidade, tá? Vai ser algumas, assim, uma ou outra. Mas, fiquem com o vídeo, tomara que vocês gostem. Vai ser um vídeo bem curtinho, vai ser só algumas imagens mesmo. Vou falar do novo dinossauro e é isso. Roda a vinheta. Imagem do novo Dino Sushos. Eu digo novo porque ele é novo no jogo, ele não foi remodelado, não. Tá? Ele aí, é... eu sinto que ele está um pouco maior, tá? Ele está aí na beira d'água, de boa, bem tranquilo. Toma daquele sol. E a maioria dessas imagens, algumas dessas imagens que eu ando postando aqui são tiradas de lives, ok? Que os desenvolvedores estão fazendo bastante lives até nessas últimas semanas. Então, são tiradas de lá, tá? E o Dino está maravilhosamente lindo. E, como eu disse, não tem previsão de chegar. Eles disseram que não vão mais se envolver com datas. Eles disseram, os desenvolvedores falaram em alto e bom som, né? Que não vão mais falar datas. Quando eles falarem datas, eles vão dar uma data certa. Eles vão... raramente vão falar uma data, né? Vão avisar poucos dias antes. Porque eles nos prometeram... Eu vou tocar nesse assunto novamente, porque eu acho que é importante falar isso aqui. Eles prometeram atualização em um mês. Eles já não fizeram isso. Quando eles lançaram o Cardo, o Cardo, o Estego e o Ipsy, eles falaram daqui um mês saiu o DNPT, né? Já se vão dois meses. Então, já se foram dois meses. Já se foram dois meses. E não vai sair antes do meio do mês. A atualização não sai antes do dia vinte, provavelmente. Eu acho, né? Eu tenho pra mim. Hoje é dia quatro. E talvez pode sair depois do dia vinte, antes do dia vinte. Talvez eles façam tudo hoje, posto amanhã. Mas é muito difícil. É The Isle, né? Numa live, eles estavam pondo animação de dança em três dinossauros. O que demora pacas, tá? É uma animação. Eles já falaram que demora. Por isso que os dinossauros demoram chegar. E eles colocaram animação de dança em três dinossauros. Claro que não vai vir pro jogo. Só foi pra interter. Então, tipo, descontrair um pouco é legal, mas vocês já não fizeram isso o bastante, tá ligado? Então, essa é a imagem do Dano. Fiquei um pouco revoltado aqui, mas vamos pra próxima imagem. A próxima imagem também é do Dano. Eles postaram aí no Discord. O Dano aí, bem de boa, bem tranquilo, nadando aí na lagoinha. E se você viu uma coisa dessa, provavelmente você não vai querer ficar muito perto, né? E o Dano vai vir pra pôr terror, né? Uma coisa que eu quero muito, velho. Uma coisa que eu tô muito ansioso é as manadas. Eventos. Aí chega um momento que a gente vai ter que atravessar o lago. Aí sim, o pau vai torar. Porque, tipo, hoje nos eventos... Ah, vamos atravessar um lago, um rio grande. Vamos atravessar. Tranquilo. Atravessou. Agora não vai ser tão fácil. Vai ter Dano. Vai ter o quê? Vai ter Sushu. Vai ter Bari. Apesar que no Legacy já tem, mas Bari e Sushu não caça mais nada no Legacy. Por motivos meio óbvios, né? E aí vocês podem ver a fêmea do Piteira. O modelo fêmea aí do Piteira, que tá bem legal. E eu tô ansioso pro Piteira, pra falar a verdade. Mas o Piteira é pouco falado nessa atualização por muitos, porque o Dano tá vindo nela. Apesar que o Piteira tá sendo prometido nesse jogo, já faz. Desde 2015, eu acho que o Piteira nunca veio no jogo, a não ser mods. Eu acho que nem mods tinha. Se tiver, me perdoem. Porque o The Isle sim, já teve mods no The Isle. Como fosse em outro jogo, como Minecraft, você tinha como baixar. Se o servidor aceitar aquele mod, você podia entrar de boa com aquele mod no servidor. Tinha mod de mapa. Tinha mod de dinossauro. E era muito legal isso. Tiraram isso. Mas vamos voltar ao negócio do Piteira. Piteira é um dinossauro que tá sendo prometido há muito tempo. E pode ser que ele chegue esse mês. Você sabe qual é o sentido da coisa? Só que The Isle lançou já vão 6 anos. 2015 pra 2021, 6 anos, né? Só faltam meses, praticamente, pro Piteira chegar. Então, se foram 6 anos sem o Piteira, 6 anos, só 3, eles não fizeram nada. Então, eles só tem 3 anos. Eles ficaram 3 anos no jogo. E mais outros 3 anos sem fazer absolutamente nada no jogo. Por isso que eu tenho que fazer o vídeo. Eu vou trazer o vídeo pra vocês. Não sei quando, eu vou trazer um vídeo falando um pouco sobre The Isle. Porque não é essas mil maravilhas que a gente vê por aí. E agora, é o que todo mundo esperava. Sim. Eles confirmaram que vão trazer o Megalania pro The Isle. Tá aí o conceito. Eles não confirmaram. Mas eles colocaram o conceito do Megalania lá no Discord oficial deles. E eles não iam colocar à toa, é claro. Eles vão trazer o Dino pro jogo. Esse Dino já tem no Ark. E tá meio feio no Ark. No Ark, os dinossauros do Ark. Eu acho os dinossauros do Ark maravilhosos. Os dinossauros bonitinhos. Mas o Megalania de lá, eu acho meio estranho. Esse Megalania, se eles trazerem do jeito que tá aí, vai ser muito bom. E, voltando, eu não sei se vocês sabem, mas o Megalania, pelo que me parece, era venenoso. E parece, o Megalania parece muito com o Dragão de Komodo. Pode ser que seja primo, sei lá, ancestral, sei lá. Parece muito com o Dragão de Komodo, se não for um Dragão de Komodo, né. Mas, pelo que eu vi, pelo que me falaram, o Megalania era um bicho venenoso. Se for, se não for, me perdoem. Se o Megalania for realmente um bicho venenoso, ele pode ter muita chance de vir junto com o Dino e com o Trodon na update da Noite do Terror. Que eu me esqueci, acho que é no update 6 que o Dino vai vir, mas o Trodon. Porque chama Noite do Terror. Apesar que o Megalania não é um bicho noturno, eu acho, não é um bicho noturno. Mas ele tem o Veneno. E ele se encaixaria perfeitamente no update do Noite do Terror. Que vem o Dino e o Trodon. Então, se ele tem chances de vir, eles podem pegar o Megalania e adicionar na próxima atualização. Podem. Eles podem. O problema é, eles não vão porque não se encaixam na atualização. Claro. Agora, se eles quiserem colocar o Megalania no update que vem o Trodon e o Dino, eles podem. Tá? Eles podem. Ah, mas a atualização aí vai ficar muito grande, mano. A do Stego, o Ipsi e o Carno veio três Dinos. A do Dilly e do Trodon só vem dois. E dois outros negócios lá que é coisa simples. Mas, tipo, dá pra colocar. Claro, o dinossauro ainda não tá modelado. O dinossauro ainda tem muita coisa. O dinossauro só tá no papel ainda, tá? O Megalania só está no papel. Ele não. Ele ainda, né? Eles anunciaram ele ontem. Então, ele ainda não saiu do papel. Eles têm que fazer a modelagem. Tem que testar tamanho. Proporção, né? Tem que testar no jogo. E, no momento, eles estão fazendo o update do Dino. Ah, eu queria falar um pouco também sobre Titanoboa. Um dev brasileiro fez uma live na Twitch. Ou foi só um clipe. E o perguntaram da Titanoboa. Ele mandou esquecer, por enquanto, a Titanoboa. Por enquanto, pode esquecer a Titanoboa. Porque... Não tem... Não. Ela tá tão longe de chegar. Tão longe de chegar. Que é melhor a gente esquecer e focar no que tá acontecendo agora. Tá? Diz que vai demorar muito pra Titanoboa chegar. Talvez seja a última coisa que chegue. Pelo tanto que ele falou que vai demorar. Vai demorar muito tempo. E ele mandou esquecer, no momento, a Titanoboa. No momento, a Titanoboa não vem. Isso já era meio óbvio. Porque é um dinossauro que eles falaram agora. Há pouco tempo. No início. Que vão trazer. Então... Vai demorar. É o mesmo caso do Megalania. Vai demorar. Pacas pra chegar. Porque eles estão focando primeiro nos dinossauros mais... É... Vamos dizer assim... Populares, né? Os dinossauros mais... Que o povo gosta. Então... Apesar que a Titanoboa e o Megalania provavelmente vão ser dinossauros espetaculares. E a Titanoboa é uma coisa que todo mundo quer. E... É isso. Mas... O Megalania... Esses dinossauros que eles estão postando agora. Tipo... Megalania... É... A Titanoboa e outros dinossauros que eles ainda vão postar. Tá? Vão ser um dos últimos a chegar provavelmente. Porque só estão no papel. Não tem um modelo pronto do Megalania. Não tem um modelo pronto do... 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 Da Titanoboa ainda. Então... Eles tem que fazer o modelo. Eles tem que fazer a animação. Eles tem que fazer a textura, tamanho, proporção. Então... Vai demorar. Vai demorar muito. É como eu disse. O The Isle vai ser mais de um ou dois anos pra ficar completo. Vai ser muito mais de um ano na verdade. Só um ano. Tem doze meses. Nós já estamos no mês dois. E eles tem mais de... 10 pets aí pra atualizar. Porque não tem só os que estão no Trello. Tem muito pet ainda pra vir. Então... Se for um pet por mês. Que eu acho que não é. Vai demorar um... Um ano, dois anos aí. Pra poder aí eu chegar. Realmente. A sua fase final. Mas esse foi o vídeo. Tomar que vocês tenham gostado. Eu to ansioso. Vocês to ansiosos. Nós estamos ansiosos. E até o próximo vídeo. Falou e fui. Fiquei com ele.